Quando acontece uma traição, você acha que há algo ali que poderia ter sido feito pra evitar essa traição? Ou a pessoa que traiu, ela já ia trair de qualquer jeito? Nada do que você fizesse poderia ter curado ali, vamos dizer assim, impedido essa traição? Eu acho que é porque ela quer mesmo e dificilmente ia... Sabe por quê, Du? A traição não é assim, você deixa a Aline em casa e vê uma mulher e fala, porra, vou trair. Não, a traição, ela tem uma história, ela tem, você cobiça, né, você vê, você sai com um amigo, você começa a ouvir história, pô, mas o que que tem? Você ama tua mulher, qual o problema? É uma farra, imagina, não muda nada, o que que vai mudar? Lavou tá novo, blá blá blá, não tem esse papo? Tem. Aí ele começa a conversar, ou ele chama, porque hoje nós temos a traição pelo WhatsApp, né, que é fatal, né, Então você vai conversando, é um bom dia aqui, é uma boa noite ali, aí você começa a ir pro banheiro tomar banho, você põe o celular na nuca, porque você não deixa o meu celular solto, você tem 700 milhões de senhas, então existe toda uma elaboração pra você trair. Você não sai traindo do nada, você começa a desenvolver e alimentar essa ideia, por uma insatisfação, por N razões, só o que te segura é a tua força de vontade, o teu caráter e a consideração que você tem pela pessoa que você gosta. Eita, porra. Porque por 10 minutinhos lá, você pode perder tudo. Nossa, e aí se a gente for falar de efeito refratário, bebezinha, que um homem pós uma ejaculação ali, vamos dizer, o que acontece na cabeça de um homem, ainda mais nesse caso, acredito, eu nunca passei por esse caso, mas já, porra, transei com mulheres que não eram, assim, mulheres que eu gostaria tanto, vamos dizer assim, que era o ápice, né, e assim, sabe, do pós, pelo menos pro homem, tá, a gente com o homem conversa sobre isso, cara, rola até quase, a gente brinca, é quase uma depressão, né, dá um negócio e outro, não sei se você já ouviu relatos, né, é como, é, meu, nossa, tei embora, pelo amor de Deus, coisa, o que que eu fiz, e não sei, é doideira. Pra quê? Então imagina numa traição, tipo, já aconteceu, deu, puta, era mal ter ficado em casa, ter me resolvido sozinho, e aí, tipo, na hora, né, e algo é psicológico, mas é doideira, depois acontece a descarga ali de dopamina, de hormônios e tudo, aí vem o outro pós, né, como se fosse uma droga, né, acredito eu. Não, eu já atendi homens que, porque eu sou terapeuta sexual, eles perderam a ereção, e eles começaram a ter ejaculação precoce pela culpa. Perto, com a esposa, é isso? Com a esposa ou com a amante. Ah, de cara que mantém as duas, né. Que a gente chama de situacional. Porra, velho, entendi. Porque eles têm culpa também, tem muito homem que se sente culpado. Tem homem que acha que não, que é uma coisa tão nada a ver, que não arranha em nada a vida dele. E é suave. Entendeu? É suave. Mas, porque sabe o que que acontece, Du? A gente tem a mania de achar que você vai casar, você vai, você ama a sua mulher, e você nunca mais vai ter tesão por mais ninguém. É mentira. Você vai ter tesão e achar mulheres maravilhosas o tempo todo, né. Mas e aí, como é que faz? Né, você vai ter que... Ai, minha honra. Por isso que você tem que um casamento saudável é o quê? Porque você tem um tempo com a tua mulher, no mínimo a cada 15 dias você pega a tua mulher, vai jantar, vai para um motel, pega a tua mulher, vai fazer uma viagenzinha com o nenê, mas depois deixa com a vovó e dá uma viajadinha com a tua mulher, assim que o filho permitir, porque nos dois primeiros, três, é complicado, né. Então você faz a manutenção porque tem que ter toque, tem que ter mexer no outro, tem que ter beijo de língua, tem que ter um monte de coisa, né. Agora, você tem que abrir mão, você vai sair comendo toda a mulherada que você achar bonita, ou a mulher também, ou você acha que a mulher também não acha homem bonito e gostoso. É só homem que acha isso. É verdade. Então, você tem que dar atenção para a tua mulher, porque a tua mulher está trabalhando, tem um cara que acha a tua mulher linda, aí ele fala, nossa, você está linda. Coisa que o marido, ele fala, mas chega uma hora que ele também não vai falar, nossa, como você está linda, como você é linda. É diferente, é o olhar diferente, o ar, né, você começa a desenvolver uma curiosidade, começa com isso. Por isso que a relação tem que estar bacana, tem que estar legal, tem que estar gostosa. Agora, você vai continuar se sentindo atraído, que vai te segurar o teu caráter. É o seu... É o caráter, é você ter comprometimento e agir. Com a sua palavra, com o que você falou, o que eu quero fazer, a sua lealdade. Você não trai só a pessoa, você trai você, você trai tudo o que você planejou e se comprometeu. Cara, eu penso muito nisso. E a tua palavra? Eu penso muito nisso, eu penso no nosso assim, porra, nem eu vou acreditar mais em mim, nem eu vou, saca? Eu penso em muitas paradas. Tipo, o que você fala, eu não mudaria uma vírgula do seu discurso. Essa foi a resposta que você acabou de colocar aqui. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Graus foram excluídos do YouTube. Eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu?